muito na sua administração, o Fábio por si mesmo, entendeu, procurou enaltecer o cargo que ocupa, entendeu, não só aqui na sala de Caxias, mas hoje, graças a Deus, eu sou até suspeito de falar, mas todo lugar que você vê, rapaz, Caxias tá um brilho, Caxias tá bem, eu sei que eu vi agora o meu comentário de vocês, eu tô vendo aí que o senhor se emociona quando fala disso, né, agora, quer dizer, eu ouvi vocês falando da folha de pagamento, rapaz, do Maranhão, do Bragão, do Brasil, qual é o município que faz isso? Tá tudo em dia, né, qual é o município que faz isso? É muito difícil, isso é ruim, não é o burro, só, ontem mesmo, o senhor que estava ontem, eu tava lá, e conversando com alguns comerciantes, ele me dizia, José, o comércio aqueceu, na hora que sai, o comércio aquece, entendeu, irmão, graças a Deus, estamos felizes com a universidade do teu filho, aquilo é, a gente fica feliz também. É uma sozinha muito, o ego, é verdade, isso lhe dá mais incentivo pra tentar ajudar ainda mais, né, claro, claro, porque eu sei que o Fábio, ele vem pensando, ele dorme pensando e acorda pensando, não acorda e não dorme, o Fábio é um rapaz que ele deita é meia-noite, quando é quatro horas, já tá nas ruas andando, já tomando café com as verduras, com as verduras de rua, sabe lá, e dali ele sai passando, ele quase não dorme, ele fica louco, eu acho que ele dorme pensando no que vai fazer no dia seguinte e acorda também já querendo que seja resolvido. Ó, eu vou trazer uma fala dele, que é assim, ele diz que ele dorme achando que fez pouco e no dia seguinte, pra poder fazer melhor no dia seguinte, porque ele diz que na hora que se acomodar a coisa não anda, né, ele é dinâmico. Ele é dinâmico, ele é dinâmico, porque como a gente faz, o interessante do Fábio não é só por ele ser político, é porque ele ama o que faz, não é isso? Isso que empolga a gente, e a gente vê que ele vai atrás de recurso, que ele luta, que ele briga, entendeu? Eu admiro demais o meu filho, foi um presente que eu dei a caixinha. Deputado, ano de 2000...